Como sonho você apareceu E me convidou para ir passear Entrei no seu carro e fomos pela cidade inteira conversar Na sua vida um pouquinho você me falou Que era livre e desimpedida Está à procura de um grande amor Beijar sua boca no sair do sol Tirar sua roupa no raiar da lua Fazer amor no banco do carro é uma vontade sua Num bairro tal, numa rua sei lá Aconteceu do amor rolar No banco do carro Fomos nos amar Depois que tudo rolou Sentiu o grande amor que existe entre nós Seus beijos no carro, sussurros na mente Fiz ardente calavam minha voz E tudo isso, muita coisa boa eu vou levar Que o amor pode acontecer Em qualquer hora, em qualquer lugar Beijar sua boca no sair do sol Tira sua roupa no raiar da lua Fazer amor no banheiro tal, numa rua sei lá Aconteceu do amor rolar No banco do carro Fomos nos amar Beijar sua boca no sair do sol Tira sua boca no raiar da lua Tira sua roupa no raiar da lua Fazer amor no banco do carro é uma vontade sua Num bairro tal, numa rua sei lá Aconteceu do amor rolar No banco do carro Fomos nos amar Beijar sua boca no raiar da lua Beijar sua boca no sair do sol Tira sua roupa no raiar da lua Fazer amor no banco do carro é uma vontade sua Num bairro tal, numa rua sei lá Aconteceu do amor rolar No banco do carro Fomos nos amar Tira sua boca no raiar da lua 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 Tira sua boca no raiar da lua